Olá assombrados, eu sou a Napaula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok, combinado? Então bora para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Existe uma receita para conseguir ver espíritos? Será? Será? Vamos ver. Olá Ana, como vai? Para te deixar mais tranquila na leitura, todos os nomes já foram trocados, inclusive o meu. Muito obrigada. Aqui quem fala é a 12, sim, por causa de Stranger Things. E o meu aniversário é no dia 12. Tem a 11, a 11 e aqui ela é 12. Não precisa ir mais, porque está calor. Bom, conforme mandei em outro relato, gostaria que me identificasse dessa forma, ok? Pois pretendo contar vários causos da minha vida, e tem muitos, só me falta tempo mesmo. O primeiro relato que enviei foi no final do ano passado, contando sobre o caos que estava a minha vida, mas sem o desfecho da história, pois ainda estava vivendo tudo aquilo. Bom, agora eu já sei o que aconteceu e me foi revelado que alguém da minha família fez um ritual de magia negra para mim, para o meu namorido. Enfim, vou atualizar essa história e envio para vocês o mais breve possível, ok? Mas indo ao que interessa, ah, lembrando a vocês, pessoal, só aproveitando o ensejo aqui, se alguém pretender mandar continuações de histórias de outros relatos que já enviaram, é preciso dar uma breve explicação do que aconteceu antes, tá? Do que começar a história, tipo, falando assim, ah, então, aí a minha mãe... Porque quem pegar aquele relato e não viu o outro, ou mesmo que tenha visto, às vezes não lembra, aí vai ficar uma coisa muito perdida, entendeu? Então, continuações podem ser um pouco complicadas, entendeu? Tem que ser, assim, uma continuação, mas meio que uma continuação, uma história própria, né? Se depender muito, ah, lembra o fulano, sabe aquilo lá, é aquilo que aconteceu. Então, você tem que dar uma boa relembrada, resumida no que aconteceu antes, para a gente saber quem é quem na história de novo, para saber, sabe? Porque senão fica perdido. Mas continuando aqui, então. Indo ao que interessa, né, o relato de hoje é sobre um outro acontecimento na minha vida que foi bem marcante. E mesmo depois de anos, eu não consigo esquecer isso. Para contextualizar a situação, eu vou ter que voltar um pouquinho lá na minha infância. O meu avô paterno, Raí, era alcoólatra. Por isso, eu não cheguei a conhecê-lo. Ele morreu uns dois anos antes de eu ter nascido. Ele e a minha avó, Tina, já estavam separados no período de sua doença, porém ainda moravam na mesma casa, já que o avô Raí não tinha condições de viver sozinho. Ele já estava com cirrose, não conseguia andar direito e estava quase cadavérico por conta do alcoolismo. Nesse período em que o Raí passava mais tempo em sua cama do que fora dela, a minha avó conheceu outro homem, um coronel chamado Jorge. Ele sabia que o Raí ainda morava na mesma casa que ela, mas em quartos separados. E mesmo assim, se ofereceu para ajudar com os cuidados de seu ex-marido doente. Alguns meses ou anos se passaram e Raí desencarnou. Acredito que foi em 1994, deixando para trás a sua ex-esposa e três filhos. Tina e Jorge foram viver a sua vida juntos. Compraram um apartamento em São Paulo, próximo de onde ela morava com Raí, para não se afastar dos filhos e da família. Desejando viver na praia, eles também acabaram comprando um apartamento de frente para o mar, na Praia Grande, lugar onde passei e ainda passo férias, feriados e finais de semana. Esse lugar é praticamente o meu porto seguro. E daqui podemos seguir para o relato. Nesse apartamento da praia, o meu avô Jorge, e sim, eu o chamo de avô até hoje, pois ele me criou como sua neta de sangue e sempre fez de tudo por mim. Bom, ele tinha uma cadeira que só ele sentava. Ela ficava posicionada ao lado da sacada, mas de frente para a TV, de forma que a vista para a praia ficava do seu lado esquerdo. Do lado direito da cadeira ficava o sofá, e lá eu passava algumas horas deitada com ele, conversando ou assistindo alguma coisa na TV. O avô Jorge e a avó Tina sempre foram muito religiosos e iam a igrejas e centros de diversas religiões. A que eles mais se apegaram foi ao espiritismo e desenvolveram nela. Ah tá, a que eles mais se apegaram foi ao espiritismo e se desenvolveram nessa religião, chegando a dar passes em pessoas e tal. Como eu sou médium desde que nasci, história que vou contar em um outro relato, aquilo era ótimo para mim, pois sempre que eu precisei, ele fez com que eu me sentisse bem fisicamente e espiritualmente também. Como comentei lá no início, o avô Jorge era coronel, e ele acabou assim, digamos que, neutralizando muita gente. Ele viu coisas que ninguém deveria ver também. Então vocês já podem imaginar que ele não era um homem assim muito simpático ou educado. O Jorge era grosso, daquelas pessoas que pensam que só elas estão certas e ponto final. Mas comigo ele era um doce. Sempre fez tudo o que eu quis. Até me chamava de minha neta favorita, já que dos cinco netos, eu sou a única mulher. Bom, o Jorge teve câncer de próstata, que foi e voltou por quatro vezes, mas da última vez, no começo de 2017, ele não resistiu. E aos 76 anos de idade, ele se foi. Estava com demência, incontinência urinária, síndrome do pânico por conta de sua profissão. Foi bastante sofrido. A cerimônia de despedida foi uma das mais intensas que eu já vi. Por mais que ele seguisse o espiritismo, Jorge ainda era católico e andava com a chave do túmulo exibindo para todo mundo. Naquele túmulo, já tinham sido enterrados dois filhos dele, de outro casamento, anterior à avó Tina. Ele perdeu uma filha com três anos de idade também e um filho de vinte e poucos anos. Ah tá, são dois filhos. Ele perdeu uma filha com três anos de idade e um filho com vinte e poucos anos. Por conta de doenças que eu não me lembro agora. Bom, ali no velório havia músicos de igreja, tinha gente chorando desesperada. Meu irmão mais novo, que na época tinha uns quinze anos, passou por um choque de realidade ao ver o Jorge no caixão. Ele também era muito apegado ao vô postiço. Desde aquele dia, eu nunca mais passei um dia sequer sem lembrar do vô Jorge. Eu sonhava com ele por diversas noites, mas após um sonho em específico, eu nunca mais o vi. Nesse sonho, eu estava no apartamento da praia com a minha vó Tina, pois o Jorge já havia morrido. Estávamos conversando na sala e em algum momento, ela foi até a cozinha para pegar café. Quando ela se levantou, o Jorge apareceu para mim, sentado em sua cadeira favorita. Eu fiquei em estado de choque e comecei a gritar para a vó Tina voltar para a sala para ver o vô. Ela foi até lá e disse que não estava vendo nada, que eu estava ficando louca. Nisso, eu virei tipo um pombo-correio entre a Tina e o Jorge. Ele me pedia para falar que ele estava ali, sim, que ela precisava abrir os olhos. Em seguida, ela me pedia para dizer a ele que ela estava tentando, mas não conseguia. E ficamos nisso um bom tempo, até que o Jorge falou. Fulana, faz essa receita e pede para sua avó passar nos olhos. Com isso, ela vai conseguir ver o mundo dos espíritos. Ana, eu acho que agora você e os assombrados vão ficar pé da vida comigo. Eu simplesmente não lembro da receita. Eu lembro do sonho inteiro, de toda a conversa, de todas as cenas, mas a receita não aparece nas minhas lembranças. Eu lembro que tinha vinagre e só. O resto dos ingredientes simplesmente sumiram da minha memória. Depois desse sonho, nunca mais sonhei com ele. Nunca mais o vi, mas ainda penso nele todos os dias da minha vida. Hoje eu frequento um terreiro e ainda tento entender o que aconteceu. Será que ele foi proibido de me visitar? Será que ele revelou um segredo a mim e apagaram a minha memória quando viram o que isso poderia causar? Eu provavelmente nunca vou esquecer esse acontecimento e espero que o vô Jorge esteja bem e tenha conseguido evoluir. Qual a sua opinião, Aninha? E dos assombrados? Alguém já passou por algo parecido? Respeito nos comentários é o mínimo que esperamos neste canal maravilhoso. Um beijo e até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. uma receita. Será que existe uma receita física pra gente passar no olho pra poder ver espíritos? Vai vinagre. Vai passar vinagre no olho. Aí daqui a pouco vai ver mesmo porque você vai fazer parte do lado de lá. Mas assim, será que foi só um sonho? Eu sempre acredito que sim. quando a pessoa tem essa sensação, fala eu vi, conversei com a pessoa, eu não acho que é só sonho. Eu acho que no fundo a gente consegue identificar quando é só um sonho e quando realmente tem ali uma comunicação. Aquilo foi importante pra você e tal? E agora a receita foi apagada da memória. Porque já pensou se realmente existisse uma receita ou se existe, se a gente soubesse de alguma coisa ali pra passar nos olhos simplesmente e ver os espíritos? Quanta gente despreparada iria fazer isso por curiosidade e ia dar ruim? Né? Psicologicamente e vai saber o que mais que não iam fazer nesse aproveitar disso pra o ser humano dar seu jeito pra tudo. Então, acho que a pessoa falou, não, não pode falar, não. Aí ela não lembra. Mas será mesmo que existe uma receita. Fala pra ela passar isso nos olhos. Com isso, ela conseguirá ver o mundo dos espíritos. Alguém já teve uma experiência parecida? Conta pra gente que eu quero saber. Que eu quero saber. E você também, né? De repente, não está sozinho na sua experiência. E vamos pro próximo relato que é... Ahn... Tá. Aconteceu no dia do velório do meu pai. E, na verdade, são três acontecimentos, três coisas que aconteceram no dia do velório. Tá? Então, vamos ver. Primeiro acontecimento, o gato branco. Ahn... E acho que é... É uma moça que nos conta. Bom, o meu pai havia falecido no dia 7 de fevereiro de 2020. Ele sabia que ia morrer. Mas ninguém imaginava, né? Principalmente eu. Eu era muito apegada ao meu pai e quando eu soube da morte dele, tive um surto praticamente... Tive... Tive um surto praticamente. E quando fui ao velório, logicamente, o meu chão desabou, né? Eu decidi sentar de frente pra capela pra não ficar muito próximo do caixão. Pois não estava bem. E vi as minhas irmãs saírem e falarem de gato e gato e eu não entendi e decidi entrar. Eu e meu pai sempre nós amávamos gatos e acredita que quando eu entrei lá estava um gato branquinho indo acariciar as pessoas e ele veio até mim também quando me viu. Eu chorei bastante, sabe? Pois acredito que ali era o meu pai ou sei lá, né? Mas eu quero acreditar que era o meu pai e esse gato também ficou acariciando ali embaixo do caixão do meu pai. Bom, essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Meu pai protegeu meu sobrinho esclarecendo que tudo isso que aconteceu aqui foi no mesmo dia. Meu sobrinho estava na capela e em frente à capela tem uma rua e do outro lado da rua estava o pai desse meu sobrinho pegando alguma coisa no carro. Meu sobrinho tinha por volta de sete ou oito anos de idade e aquela rua ali era super movimentada. Mas assim, não tinha como atravessar por conta no avulso assim, não dava nem para atravessar, tinha que atravessar pela faixa de pedestre. Mas o meu sobrinho correu no meio da rua sem aviso, simplesmente saiu correndo e eu ainda pude ouvir a minha irmã gritando para o marido dela, eu acho que o pai do menino, que o menino correu para atravessar a rua e eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi acontecer naquela rua pois no momento em que ele atravessou nenhum carro passou e a rua estava completamente deserta no momento que ele atravessou. E aí quando ele chegou até o meu cunhado, o pai dele, aí começou a passar aquele monte de carro, alguns até numa velocidade acima do permitido. E a minha irmã e a minha família assim, em geral, acredita que o meu pai, o avô, no caso dele, protegeu meu sobrinho, pois ele também era o xodó do meu pai, assim como eu. Então, porque é muito estranho numa rua extremamente movimentada justamente no momento em que ele resolve atravessar a rua, tipo, não tinha nada, parou os carros de passar. Pode ser, sim. Bom, e terceiro acontecimento, a pior noite da minha vida? Bom, no mesmo dia, então, eu, minha mãe, minha sobrinha viemos pra casa pra poder comer alguma coisa e dormir um pouco, pois o enterro seria no dia seguinte de manhã e com certeza eu não ia conseguir dormir lá com ele, mas vir pra casa foi pior. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu teria ficado lá. Mas enfim, chegamos em casa e o pior foi entrar no quarto do meu pai. O quarto tava gelado, muito gelado e quando íamos na cozinha, que era ao lado, o clima tava normal, quente. Esse foi o primeiro sinal pra não ter ido pra casa. Minha sobrinha capotou no quarto da minha irmã, que era ao lado do quarto do meu pai. Eu não consegui dormir, estava sem comer e bem desamparada, por assim dizer. Eu fiquei no celular de madrugada, lembrando, eu não consegui me despedir do meu pai, pois ele estava enterrado, ele estava internado em Curitiba, num hospital em Curitiba. Bom, naquela madrugada parecia assim que algo ou alguém não queria que eu dormisse. Eu não me recordo o horário, mas era de madrugada quando tudo começou a acontecer. O quarto do meu pai ficou fazendo uns barulhos, como se alguém estivesse deitando na cama dele. Mais especificamente, parecia que ele estava deitando na cama, pois dava para ouvir perfeitamente, ele empurrando o andador para a lateral da cama e ele colocando o copo com água na cadeira do lado da cama também. Na hora, eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo fascinada, pois eu sou sensitiva e já vi muitas coisas, mas eu fiquei pensando se era realmente o meu pai. Eu fiquei com muito medo, confesso, mas tentei acordar a minha sobrinha para ela ouvir o que eu estava ouvindo. Se eu te contar para que ela estava praticamente dormindo feito uma pedra, aquela situação estava me apavorando e o pior aconteceu. Eu ouvi ele andando no andador pela cozinha, passando em frente ao quarto da minha irmã onde estávamos. A porta estava fechada, mas eu confesso que eu queria ter saído dali, ter aberto a porta e ver se ele estava ali realmente, mas na hora eu paralisei e comecei a chorar. E a noite toda foi assim, com barulhos e tal, mas teve um momento que eu deitei na cama, comecei a orar por medo e tudo cessou. Os barulhos pararam e ficou um completo silêncio e eu fiquei com as cobertas no meu rosto, na cama, chorando, até que peguei no sono. Mas lá pelas cinco e meia da manhã, a minha mãe nos acordou. Eu estava com os olhos inchados de tanto chorar e de não dormir. Eu falei para a minha sobrinha o que aconteceu e ela me falou que escutou o barulho dele andando com o andador no corredor, sim, e escutava alguém respirando no quarto dele, como se estivesse dormindo, sabe? Eu fiquei assustada, mas decidi acolher tudo o que aconteceu como um adeus dele. Eu tive desavenças com ele antes dele ir para Curitiba e até hoje acabo me culpando por isso. O pior de tudo é que eu prometi para mim mesma que quando ele voltasse de Curitiba eu iria pedir desculpas pelo que eu fiz. Mas ele não voltou da maneira que eu pensava que voltaria, né? Ah, sobre o quarto do meu pai, depois de algumas semanas doamos tudo dele e fizemos uma nova cozinha e hoje em dia é o lugar da casa que eu mais fico. Bom, esse foi o meu relato em três partes, espero que goste e tudo isso que aconteceu é super importante para mim. Espero que possa fazer um vídeo no seu canal, pois gostaria muito de saber se mais alguém já presenciou algumas dessas coisas. Beijos, Ana, Deus lhe abençoe, gosto muito de você e dos seus vídeos. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, isso acho que é até muito comum quando o espírito, quando a pessoa morre e aí o espírito ainda fica entendendo, parece, o que aconteceu, volta ao lugar que está acostumado a ficar, no caso a casa. Existem muitos relatos de parentes que dizem ainda ouvir a pessoa andando, sentir o perfume da pessoa em casa, escutar os movimentos que ela fazia rotineiramente ali, falava, esse é o mesmo arrastar de chinelo que era dele, ele andava desse jeito e eu ouvia, ou não, isso daqui, igual você ouviu, é o mesmo barulho, parece que ele estava dormindo, andando ali, mais de uma pessoa escutou, então talvez realmente ele ainda estivesse, às vezes não compreendeu, não aceitou ainda por um tempinho, a pessoa fica ali fazendo o que costumava fazer, então, pode ser num tom de despedida, sim, ou pode ser simplesmente por uma falta de entendimento da pessoa do que aconteceu, não entender, às vezes ainda, que partiu para outra, essas coisas, mas isso acontece muito, tem relatos aqui de pessoas próximas, conhecidas, mais ou menos nesse sentido, mais de uma pessoa até, então por isso que eu falo, se alguém já passou por isso, conhece alguma história, deixa aqui nos comentários ou manda o seu relato, e vamos para mais um relato aqui de hoje, que é este, aquele sonho salvou a minha mãe? Vamos ver, Olá, Anny Assombrados, eu me chamo Fulana e esse relato aconteceu com a minha mãe, resolvi contar depois de assistir o relato Premonição que salvou a minha família e eu, é um relato bem curto, mas eu fico feliz por poder contar, já que vejo como um livramento, não existem nomes no relato, então vamos lá, bom, minha mãe é mãe solo, teve a minha e a minha irmã bem novinha, então minhas avós sempre ficavam conosco, é, sempre ficavam com nós duas, para que elas saíssem algum dia de final de semana para relaxar, e foi em uma dessas saídas que tudo aconteceu, eu e a Fulana, uma amiga da minha mãe, ah tá, não, peraí, então agora é a mãe dela contando, tá? Minha mãe é mãe solo, é, aconteceu isso, acho que foi com a mãe dela, então a mãe dela tá falando aqui, eu e a minha amiga, a Fulana, estávamos em frente à casa de shows, quando de repente começou uma troca de tiros, pessoas correndo e gritando assustadas, para fugir daquilo, a Fulana me puxou, e corremos para o lado direito, foi quando eu senti um impacto no peito, e então eu acordei, ah, ela sonhou com isso, peraí, então a mãe dela sonhou que ela e uma amiga estavam de frente a uma casa de shows, e aí começou uma troca de tiros, pessoa correria, gritaria, para fugir daquilo, então a amiga dela puxou ela pelo braço e eles correram para o lado direito, nisso, ela sentiu um impacto no peito, e acordou, ok, bom, então, agora voltou a Fulana, a quem nos conta o relato, minha mãe, então, conta que ficou com uma sensação estranha, de que não deveria sair naquele dia, mas a amiga conseguiu convencê-la a ir, então minha mãe se arrumou, deu um beijo em cada uma de nós e disse que nos amava, já na saída da casa de shows, começou aquela confusão, barulho de tiro, pessoas correndo, era como um déjà vu, foi aí que a amiga dela puxou pelo braço e aí ela lembrou do sonho e ao invés de irem para o lado direito, foram para o lado esquerdo, esconderam-se atrás de um táxi, chegaram bem em casa e minha mãe nunca mais contrariou seus sonhos barra visões, O que acham, Anny Assombrado? Será que se minha mãe tivesse ignorado totalmente o sonho ela teria saído bem dessa? Bom, agradeço o espaço para contar um dos relatos que a minha mãe tem com premonições, espero poder contar mais, peço desculpas caso eu não tenha ficado bem compreensível, pois eu sou ruim contando histórias, imagina, deixem um like e comentem, sempre com respeito, é claro. Um beijo para você, muito obrigada, então, nem premonição mesmo, né? Porque, olha só, imagina, tudo que ela sonhou começou a acontecer, casa de shows, hum, aconteceu, correria, aconteceu, tiro, aconteceu, aí vem a amiga e puxa, eu falei, gente, o que que se segue daqui? Ela vai me puxar, eu vou sentir um impacto no peito, que provavelmente era o quê? Um tiro. Então, se estava acontecendo tudo que estava sonhando, se dá, vamos mudar a situação, o que ela conseguiu mudar na hora, correndo, em vez de ir para cá, vamos para cá, fazer diferente. Nesse caso, nunca saberemos, mas, esse sonho premonitório dela pode realmente ter salvo a vida dela. Alguns sonhos premonitórios vêm, mas que não depende só da gente, né? Que não é com a gente que vai acontecer, são coisas, às vezes, grandes. E aí, como que você faz? Você vai ligar lá para a companhia aérea e fala, então, é que eu sonhei que o avião acontecia isso? Não dá para fazer isso, só que daí, quando acontece, você sabe que você sonhou, fica aquela sensação, cara, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Será que eu poderia ter evitado? Não, é difícil, né? É complicado. Você pode fazer em relação a você, se de repente você ia entrar naquele voo, teve um sonho tipo assim, não quero pagar para ver, não vou arriscar, vou decidir trocar o dia, não vou subir naquele voo, aí você, é com você, né? Se acontecer, se não acontecer, aí é você. Que nem no caso dela, que ela pode mudar por ela, mas se você vai numa loja, eu acho que já teve um relato aqui, assim, que a moça sonhou que estava tendo um negócio ali, tipo um assalto na frente de uma tal loja, tal, e aí num dia que ela estava passando de ônibus, indo trabalhar, sei lá, realmente teve um buco, buco de polícia, não sei o que, exatamente na loja que ela sonhou, estava tendo assalto com não sei o que, tudo, aí ela ficou nessa, né? E se eu tivesse avisado a loja? Mas aí você vai falar, quem ia acreditar? E capaz ainda de acharem que você está metida no crime, porque, ah, então como ela sabia, será que ela fazia parte de quem estava planejando isso? Sabe? Então é complicado. Então quando o sonho trata só de você, ali ainda talvez dê para fazer alguma coisa, meu irmão já teve sonhos assim, que ele conseguiu usar o sonho a seu favor, mesmo que fosse um pouquinho, foi um sonho premonitório, que quando ele identificou, foi isso aqui que eu sonhei, e tal, aí você fala, peraí, então, deu certo, entendeu? É interessante isso. Mas eu não acho que o sonho, aí eu falo, mas então por que que eu sonho com uma grande tragédia, com um tsunami, com queda de avião, né? Por que que vão me dar esse sonho se eu não posso evitar? Então às vezes eu penso que não lhe é dado o sonho, mas algumas pessoas têm talvez alguma capacidade, talvez em algum momento, talvez seja algo como se você tivesse uma anteninha, alguma coisa que pra você facilita captar algo fora do tempo e espaço daqui, entendeu? Tipo do futuro, aquela alguma, capta alguma coisa que às vezes é parecido, não é exatamente igual, mas se você conseguir ler o principal do sonho, você vai entender que ele foi premonitório, com algumas situações, mas é como se a informação passasse, quem tem a anteninha captasse aquilo, sabe? Mais ou menos isso, gente, não sei se eu tô conseguindo explicar, entendeu? Não que venha uma entidade inteligente e fale estou te dando este sonho por algum motivo, não, é uma situação que acontece, enfim. Vamos pro próximo relato que até eu já tô ficando confusa na minha própria explicação. Era um obsessor em minha casa? Vamos ver. Oi Ana, oi assombrados, me chamo fulana. Ana, esse relato aconteceu comigo em 2022. Eu estava grávida de mais ou menos sete ou oito meses e eu tenho uma filha de dois anos e eu não sei bem lhe dizer o porquê dessas coisas começarem a acontecer. Só sei que de repente o ambiente da minha casa ficou pesado. Eu comecei a me arrepiar ao entrar no quarto das minhas filhas e comecei a encontrar coisas no chão. Eu me sentia sendo observada constantemente. Foi então que num dia estava assistindo televisão e o porta-retrato da minha filha caiu no chão. E ao ouvir ele cair me deu um calafrio. Eu comecei a perceber que algo estava me rodeando. Eu fui criada no evangelho desde os seis meses de vida. Hoje eu tenho 27 anos, mas me afastei da igreja aos meus 20 anos. depois do evento do porta-retrato conversei com meu marido sobre sobre como eu estava me sentindo em relação a nossa casa e ele disse que eu precisava orar. Foi então que em uma noite eu estava dormindo e sonhei. No sonho eu olhava para a porta do meu quarto. A porta no sonho estava entreaberta e ao olhar tinha um ser de olhos vermelhos, boca aberta, unhas e dedos enormes e era algo negro, macabro. Nesse momento em sonho eu repreendi. Está repreendida em nome de Jesus saia da minha casa agora. E aquilo correu, Ana. A porta da frente se abriu num estrondo e aquilo se foi. E eu acordei ofegante, assustada, tremendo. Minha filha no ventre mexia muito. Meu coração acelerado. Fiz uma oração e consegui voltar a dormir depois de um tempo. Eu acredito que o sonho foi um aviso. Aviso de que tinha algo aqui na minha casa. Algo que eu precisava expulsar. Hoje, depois de todos esses eventos, nunca mais aconteceu nada estranho. Bom, o relato é pequeno, mas foi algo que eu não consigo mais esquecer. Eu queria compartilhar com vocês. Obrigada desde já por ler o meu relato. Amo o canal. Conheci o canal através do relato do pacto com o diabo e desde então não deixo de assistir. Um beijo, Ana, para você. Deus abençoe você e sua família e beijos a todos os inscritos do canal. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu já acho que você não foi um sonho que te avisou que tinha alguma coisa ali. Eu acredito que você viu o que estava ali no astral. Você conseguiu, você saiu do corpo e aí viu o que estava ali causando esse incômodo, essa sensação de estar sendo observada. Era esse ser que estava ali. Você pôde ver e no astral mesmo você já mandou ele caçar sapo. E ele foi. O negócio é aí. Vai, com a autoridade ali, está repreendido em nome de Jesus. Na autoridade, sai daqui que a casa é minha que você não vai botar o pé não. Bota a linha. E foi. Então eu acho que ela expulsou isso sim que estava ali no astral, mas não foi só um sonho. Entendeu? O que vocês acham? Conta aí pra gente. Deixa eu anotar aqui que eu já contei este relato e vamos para o próximo que é este daqui. A coisa branca. Deixa eu só ver. Ok. A coisa branca. Olá Anne e Matheus, meu nome é fulano e o relato aconteceu com um amigo meu, mas eu estava no local. Os nomes já foram trocados. Obrigada. Bom, em uma noite, no ano de 1996, eu iria dormir na casa de Pedro e Tiago. Pedro é da mesma idade que eu e Tiago, irmão de Pedro, é três anos mais velho. Na época, Pedro e eu tínhamos 12 anos e o Tiago tinha 15. Só pra situar aqui, é uma casa de um andar. Um andar? E a cozinha tem uma... É um sobrado? Seria isso? Ou é térreo? E a cozinha tem uma janela enorme que fica de frente pra um quintal de uma outra casa. Ou seja, a janela dava nos fundos de outra casa. Um quintal extenso. Então, a casa... Mas era um quintal extenso. Então, essa outra casa ficava longe da janela. Os pais do Pedro e do Tiago tinham saído, mas logo voltariam. Era por volta aí de umas nove horas da noite e estávamos no primeiro andar ajeitando as camas pra poder deitar. Então, o Pedro decidiu descer. Ah, descer, então, um sobrado. E ir até a cozinha beber um copo d'água. Aí, depois de uns dez minutos, mais ou menos, Tiago e eu ouvimos o Pedro gritar e o som de algo caindo e se arrastando. Logo, descemos pra ver o que tava acontecendo, né? Se tava tudo bem. Ao chegarmos na cozinha, o Pedro estava sentado no chão. Ele caiu sentado e os barulhos que ouvimos de coisa arrastando era de uma cadeira que tinha caído e da mesa da cozinha que tinha sido arrastada, né? Quando você fica de frente pra janela da cozinha, a mesa fica nas suas costas. E sempre olhamos pela janela porque a pia fica embaixo da janela. Aquela coisa, né? Você vai beber água de madrugada, você obrigatoriamente fica meio que ali de frente pra aquela janela no escuro imaginando vai aparecer alguma coisa aqui agora. Você vê o olhar da janela e fala não quero ver. Ai, ai. O bom é levar um negocinho de água no quarto, né? Pra garantir. Bom, continuando. então tem que olhar pela janela. O Pedro tava ali respirando ofegante, né? E com cara de assustado e a gente queria saber o que tinha acontecido. Aí, depois de se acalmar, o Pedro relatou o que aconteceu. Ele contou o seguinte, eu tava bebendo água e olhando pela janela. Então, eu vi algo estranho, como se fosse alguém com um lençol branco dando uns saltos. A casa deles é mais alta que a casa do quintal grande, de modo que não conseguimos ver o chão do quintal. Então, ele via por poucos segundos aquela coisa branca, como se ela estivesse pulando. Tipo, quando alguém quer ver o outro lado do muro, sabe? Eu terminei de... Ah, ele continuou, né? Eu terminei então de beber água e continuei olhando. Aquilo pulava pelo quintal todo. Quando eu decidi me aproximar da janela para olhar melhor, aquilo pulou e se abriu como se fosse um lençol. Aí eu dei um pulo para trás e acabei caindo e aquilo simplesmente desapareceu. Bom, Tiago e eu até olhamos ali pela janela morrendo de medo, mas não vimos nada. O estranho é que a casa do quintal grande tem um cachorro e ele não latiu e dava para ver ele lá deitado e dormindo na garagem. Espero que gostem, um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, será que realmente não era um lençol no varal, alguma coisa assim que dava impressão, que tinha alguma coisa pulando? Um daqueles relatos não foi dessa vez, mas que não foi descoberto que não foi dessa vez, sabe? É isso que eu falo. Às vezes a gente tem alguns relatos que na verdade não é algo sobrenatural, mas a gente nunca vai descobrir que não é, então a gente fica achando que é. Só que estranho, né? Ele conta que aquilo parecia pular e depois ele se abriu. O que a gente não pode falar é que a gente não estava lá para ver, né? A gente teria que ver a situação para falar não, realmente era estranho, realmente não é, isso daí é tal coisa, podia ser um lençol, né? O cachorro não latiu, sabe? O que ele está falando aqui é desses, tipo, esses fantasmas assim de lençol, tá vendo? Tem um lençol em cima, então aquilo ficava pulando no quintal, às vezes nem era um lençol, ele falou que parecia, né? Parecia um lençol, então era uma coisa, como diz o relato, uma coisa branca, ali depois se abriu. Gente do céu, o que será isso? Interessante, será que era mesmo algo inexplicável ali, um fantasma, um não sei o que? Ou será que era um lençol que desapareceu porque na verdade ele, sei lá, podia estar num varal, alguma coisa assim, voando, algum vento e de repente a hora, justo na hora que ele chegou o vento, o lençol fez assim, mas o que ele assustou foi para trás e o lençol caiu no chão e não apareceu mais ali. Eu estou tentando achar uma explicação, tá? mas como eu disse, eu não estava lá. Não posso tirar o, como que eu posso dizer, não é um mérito, tirar o que ele está falando aqui, porque de repente, né, não dá para a gente saber, mas só estou tentando achar uma explicação, a gente tem que achar uma explicação antes, né, de falar, não, era sobrenatural, mas foi uma coisa estranha que ele viu, uma coisa branca lá e, né, sei lá, eu, eu, hein, coitada, ainda mais na janela de noite, como será que isso se abriu? Não tinha formato de nada? Fico curiosa também, gente, e vamos para o próximo relato e último de hoje, que é este daqui, Aparição na Madrugada, Oi, Ani e Matheus, tudo bem? Meu nome é fulano e eu sou de Osasco, São Paulo. Vou contar um fato que aconteceu na minha infância. Certo dia, vários primos se reuniram na casa da minha tia. Fizemos uma noite de jogos e tal. Minha tia estava construindo a casa por etapas e por isso morava no porão da construção provisoriamente. Ficamos ali jogando, comendo besteira, assistindo filme até de madrugada. Acabei pegando no sono em um colchão que estava no chão da sala. No meio da noite, acordei assustado com aquela sensação de queda, aquele susto que já deve ter acontecido com vocês. Ao olhar em volta, os meus primos já estavam dormindo e a TV estava desligada. Na época, a sala fazia divisa com a cozinha e me deparei com um homem sentado na cadeira olhando fixamente na minha direção. Pensei que era o meu tio, mas ele estava no trabalho e na hora eu travei de medo. Me cobri com a coberta e não abri os olhos até amanhecer. Não relatei isso para ninguém na manhã seguinte. Eu estava com medo, estava confuso. Podia ter sido um pesadelo, né? Sei lá. O complicado é que ano passado, em dezembro, alugamos um sítio para a família e em uma roda de conversa essa tia falou sobre o seu afastamento da igreja católica e sua admiração pelo espiritismo. Me senti segura, então, em contar o ocorrido de muito tempo atrás, já que ela acreditava agora, né? e não fazia pouco caso. Ao relatar a minha experiência, ela ficou espantada e me disse que o lote ali, o terreno que ela comprou era um terreno usado para desova de corpos antigamente e ela também não se sentia bem morando lá e por diversas vezes sentia a presença de alguém na casa. Isso me deixou muito assustado, pessoal. Mas que lugar... Gente do céu, que triste, né? Se for ver, porque... Porque... O local era um local de desova. De corpos, assim, né? Então, imagina a energia ali. Os espíritos perdidos que morreram de forma violenta, foram largados e... Né? Então, provavelmente, ali, já não tinha uma energia muito legal, né? E talvez alguns espíritos presos bom. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!